Música Muito bem, vamos aqui falar de verificação K no módulo 3. Como é sabido, várias empresas do mesmo ramos passam por este processo de verificação que serve para que as empresas possam saber mais a respeito dos seus clientes solicitando certas documentações. Sobre verificação, nós vamos entender também certos tipos de verificação que a WISE passa ou que a WISE solicita. Muito bem, temos aqui a primeira que é a verificação de identidade, que é este processo de verificação de identidade, praticamente é o processo que a WISE solicita os seus documentos pessoal. Este aqui, verificação de identidade. A WISE neste passo solicita o documento pessoal do Carisma para que eles possam assim comprovar que realmente o nome que cadastrou-se na conta, ou não é o nome que usou para que cadastrou lá na sua conta, bate certo com o documento de identidade que enviou para a WISE quando ela esteve a solicitar pelo mesmo documento. E eles também vão fazer uma comparação da sua data de nascimento, que consta no bilhete de identidade ou no passaporte, neste processo aqui de verificação de identidade. Também vão ver se os dados que cadastrou lá na sua conta, como a sua data de nascimento, o seu dia, mês, constam também no seu bilhete de identidade ou passaporte. Então, este aqui é o primeiro processo de verificação que a WISE solicita e é extremamente obrigatório, processo de verificação de identidade. Posterior, tem também o processo de verificação de endereço. Este processo de verificação de endereço, a WISE solicita normalmente para poder comprovar se realmente o caríssimo mora mesmo naquele endereço que configurou na conta ou não. Por exemplo, se o caríssimo colocar na sua conta que mora em Angola, que mora em Luanda, terá que adicionar um documento quando a WISE solicitar este processo de verificação de endereço. Normalmente, há contas que eles não solicitam, passam e por nada, às vezes, passa mesmo. Mas, a maior parte do tempo, depois de passar pela verificação de identidade, eles passam por esta verificação, solicitam esta verificação, verificação de endereço, para saber se realmente o caríssimo mora mesmo em Angola ou em Luanda. Para tal, eles solicitam que o caríssimo envie um documento de um serviço público. Ou, também, pode solicitar, pode enviar o extrato bancário da sua conta bancária mesmo de Angola, caso o seu endereço na WISE esteja como país Angola. Deve dar o documento de Angola, de um serviço público ou de uma conta bancária. Lá na sua conta bancária, deve ter o mesmo endereço que está também na WISE. Por exemplo, na WISE, adicionou que o seu endereço, o caríssimo mora em Luanda, no Morro Bento, rua, por exemplo, Rua Tal. Não é? E no extrato que vai tirar lá do banco, para enviar para a WISE, por exemplo, o extrato do Banco Bay, também deve lá estar que o caríssimo mora em Luanda, não é? Isto é Angola, no Morro Bento, na Rua Tal. Então, deve estar assinando a sua verificação, esta verificação aqui será reprovada. De não reprovar a sua verificação e a sua conta não vai passar. Terá esse problema. E, posterior, tem também este aqui, que é um processo de verificação de propriedade de conta bancária. Este processo aqui, praticamente o caríssimo passa por este processo quando adiciona a sua conta bancária na WISE, para que possa ser uma conta de beneficiário, corretamente. Uma conta de beneficiário, manualmente. Aqui na WISE tem um campo para poder adicionar a sua própria conta bancária manualmente. E, para que a WISE possa confirmar que, realmente, aquela é uma conta sua, eles vão te pedir um extrato bancário da sua própria conta bancária, que tentares vincular, é mesmo este processo, este nome que deve-se usar, vincular a sua conta bancária de Angola lá na WISE. Eles vão te pedir aqui este processo de, este documento. Então, o caríssimo vai passar por este processo de verificação de propriedade bancária, para confirmar se aquela conta bancária que o caríssimo está vincular na WISE, é da sua propriedade. Posterior, tem também esta aqui, verificação de pagamento e tem também esta aqui, verificação de fonte de renda. Nós vamos falar isso, vamos falar isso, vamos começar a falar um bocadinho mais a fundo sobre esta verificação de identidade. Sobre a verificação de identidade, a WISE solicita aos clientes que forneçam... A WISE solicita aos clientes que forneçam... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto